Olá, tudo bom pessoal? Então vamos lá. Se você quer falar comigo, você vai buscar o meu Instagram, principalmente você que é inscrito no nosso canal. Então você entra aqui no meu Instagram e você consegue falar conosco. Principalmente você que é um de nossos inscritos no nosso canal. Tudo bem? Vamos lá então. Como fazer frases? É um setor que muita gente procura. Então a primeira coisa que você vai vir, você vai vir no seu Facebook. Depois que você vem aqui no seu Facebook, você coloca aqui grupos. Vamos lá, vou mostrar para você aqui qualificamente. Grupos, depois de grupos você vem em descobrir grupos. No caso aqui, eu coloquei frases bíblicas para reflexão, se eu não estou enganado. Então, aí tem aqui dois grupos básicos, ou ver tudo. Aí você pega aqui, vamos pegar esse grupo aqui. Botão direito, abrir outra aba. Mensagens bíblicas, botão direito e abrir outra aba. Então vamos lá, olha como funciona. Seu dedo não vai doer, não vai doer se você escrever Jesus é tudo para mim. O que eu faço aqui agora? Eu venho aqui, eu abro aqui uma aba e coloco aqui. Começo, meu. Seu dedo não vai doer se você escrever Jesus é tudo para mim. Opa, para baixo. E aí vai. Opa, errei aqui. Vamos lá, deixa aqui. Então, vamos lá. Continuando. Então, ele morreu por nós. O objetivo é pegar frases impactantes, né? Vamos lá. E outra coisa, olha só que interessante aqui, ó. Outra coisa que você tem que entender isso aqui, ó. Essa frase é bacana, entendeu? O objetivo é pegar só frases virais, tá? Vamos pegar outra frase aqui, viral. E aí, filha, eu vi suas lágrimas. Você está debaixo das potentes mãos de Deus. Ninguém pode te tocar. Gostei também, entendeu? Então, opa, não é que não. Volto aqui. Vamos lá. Com o tempo você pega mais prática, claro, né? Você está protegido pelas mãos de Deus. Ninguém vai tocar em você. E aí vai, entendeu? Você vê, ó. Quantos minutos a gente consegue fazer? É claro que aqui eu peguei um grupo aleatório, entendeu? Muitas vezes será só você e Deus, mas acredite, ele é o suficiente. Boa frase, hein? Muitas vezes será só você e Deus. Opa, maiúscula. Deus, digo, mas acredite. Ele é, só ele é o suficiente. Só ele é o suficiente. E aí vai, entendeu? Então, uma coisa que muita gente tem ganhado dinheiro na internet é com isso. Captação de frases, entendeu? Então, existe essa mensagem para quem está lendo. Deus vai realizar o impossível na sua vida. Boa, boa. Essa mensagem é para quem está lendo. E aí vai. Essa mensagem é para quem está lendo. Deus vai realizar muitas coisas lindas em sua vida. E aí vai, entendeu? Então, assim, tem vários preços, tá? Muita gente nos procura, procura o pessoal que está com a gente com vários preços. E eu tenho certeza que você pode estar aí participando também dessa nova modalidade de ganhos, tá? Então, entre em contato conosco. Lembrando, através do nosso Instagram, tá? Não se esqueça de curtir esse vídeo. Você que é um Facebook Lord. Então, através do nosso Instagram, você consegue aqui entrar em contato. De repente, você pode ter aí uma oportunidade para também trabalhar conosco, tá bom? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Grande abraço. Tchau, tchau.